Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Bom dia pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no GAMES FIXES Vamos aqui para uma novidade aqui no canal, um volante dos GAMES FIXES Hoje eu deixei umas fotos ou um vídeo logo baixo Para vocês verem como é que é, não é nada especial Vamos ver como é que se conduz com isto Isto é só volante, não tem mudanças, não tem nada, é só volante Uma viagem Foi esta aqui ideia extra, paletes bozinhas Sabem likezinho Like Likezinho Sabem Subscrever o canal É o nosso volante prateado Vamos ver Aqui está ele Nosso volante Como estão a ver Agora vamos aqui Exatamente Vamos aqui para as teclas Está o nosso O nosso O nosso caminhão Paletes vazias Vamos lá Vamos lá para a viagem Vamos lá para a viagem Prontos Vamos aqui, ligar o motor Já está muito alto Vamos lá para a viagem Não é muita coisa Agora vai parar Com esse Já passou Vamo, vamo Não é nada, não é nada, prosseguei Olha aí, joga, obrigado O volante é um bocadinho sensível Mas, conduz-se bem Vamos ver Sempre é melhor que as teclas Bem, vamos calar um bocadinho para vocês ouvirem um sonho de um caminhão Vamos ver Parece que nos espurrerem, eu gosto Bem, para vocês gostarem Deixem na descrição do vídeo Vamo, vamo Não Gostei mudanças em É de mudanças reais Está em automatico mesmo, de simular a real Fica mais engraçado, acho eu Espero que gostem do volante Gostem da gameplay Gostei Isto não é hoje a 27 da Logitech Mas É hoje a 5 do games fixe É made in casa Made in artesanal É the best É barato E dá para gabarar o galho Vamo 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 Fazer movimentos muito burros Se não Se não Se não Vamo 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 Não, mas por acaso tem uma condição boa Por acaso tem uma condição boa Por acaso Eu estou usando as teclas só para aflarar Ou para virar não dá Deve ser coer por volante Deve ser coer por volante Deve ser coer por volante Espero que gostem do vídeo Deste É para a NSFARE Eu vou dar um Zes Suse관 Música 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 a parte é fácil, estacionar a classe de quebra-cabeça eu não ativo com o estacionamento a focaria quanto mais joga, pior estaciona é verdade este replante é muito leve temos que reduzir um bocadinho vamos lá vamos lá vamos lá só que estou a passar aqui para trás estes a causa para passar a carreira não, não passa Lá para a passada Olha lá Já chegamos A rocha A rocha encontrada Para ver eu só consigo Aqui olha, não vira Não vira, vira É só para frente e para trás, aqui não E nós conseguimos Vamos lá Vamos lá A espalha da Scania Bom A espalha da Scania Vamos lá 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 Toma Grão Viva Isto é uma de outra cabeça É das grandes Vocês podem não acreditar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Não mexe mais, não mexe mais Não mexe Vai cozinho pessoal, vai Vai cozinho aqui na vida Já vamos com o quanto 91 mil Espero que tenham gostado do vídeo Beijinhos e abraços Espero que gostem do volante Não se esqueçam do like e subscrevam o canal Obrigado Legendas por TIAGO ANDERSON